A gente junta, a hora chegou, e aí será o vencedor Nos arras, a dignidade, a inspirar Velocidade, impressionante, a ousadia A internet, o trabalho é energia Aqui temos o filme, o livro histórico, o livro E lá vão entrar por agência do céu Numa bovinha, vamos lá em pé, tá, no pé Dentro a luta vazia, eu morro, eu tô na pista De volta atrás do ventre, vem lá Vem lá, dá pra dançar, te vi, vem lá Com a bovinha, vamos lá em pé, tá, no pé Dentro a luta vazia, eu morro, eu tô na pista De volta atrás do ventre, vem lá Vem lá, dá pra dançar, te vi, vem lá A terra no chão, no primeiro lugar Quando tem reflete, me pisa quando o ventre E não sai até que eu venho acertar A luz de na mão, a mulher vai andar Desporta o gênio, o talento imortal Caseiro na casa vazia, o nosso país A reata, a formação do tema A abansão do tema A abansão do tema A abansão do tema A abansão do tema O amor vai andar o ego A cereira que ajuda Eu vou por você Eu vou por você E o sonho construiu, aí você lavou, vai começar o ataque na pista da emoção Coitada do senhor, a hora chegou, ele será o vencedor Tu sai mais, a idade, a energia, a velocidade E fez o sorte, a outra tia, a internet tava só, a outra tia Pode ir pra noção, do que o senhor, do que o senhor, do que o senhor E lá o bom, ele tá por agência do samba, numa corrida, uma mulher, velha, velha E a grandeza, a sua filha, eu morro na pista, e vou atrás do ministro E lá o bom, ele tá por agência do samba, de uma corrida, uma mulher, velha, velha E a grandeza, a sua filha, eu morro na pista, e vou atrás do ministro E lá o bom, ele tá por agência do samba, de uma corrida, velha, velha, velha E não ganhe até que eu venha E não ganhe até que eu venha jenar E não ganha a dor, não ganha dois, não ganha quatroком O abaná é que eu sou o trabalho A gelar de chuva Eu vou por você Posso lembrar É bem-vindo Que eu tô com o mundo Que o sonho pode ser A ilusão pode ser É bem-vindo Que eu tô com o mundo Eu vou por você Posso lembrar É bem-vindo Que eu tô com o mundo Que o sonho pode ser É bem-vindo O Brasil vai começar, me der pista para a emoção, o tagal da tira, me caiu o seu coração. Te julga, a hora segundo, quem será o vencedor, o tagal da tira, a gente vai ensinar. Te julga, a hora segundo, quem será o vencedor, o tagal da tira, a internet, o tagal da tira, a gente vai ensinar. A gente vai ensinar, me der pista para a emoção, o tagal da tira, me caiu o seu coração, o tagal da tira, me caiu o seu coração. Te julga, a hora segundo, quem será o vencedor, o tagal da tira, me caiu o seu coração, o tagal da tira, me caiu o seu coração, o tagal da tira, me caiu o seu coração, o tagal da tira, me caiu o seu coração. Te julga, a hora segundo, quem será o vencedor, o tagal da tira, me caiu o seu coração, o tagal da tira, me caiu o seu coração, o tagal da tira, me caiu o seu coração. O tema vai emocionar A beira espira Voando baixo pra mim Você não me ajuda Eu vou com você Nosso tema é você E ando com os olhos E o sonho pode vir Aí você vai com você Você não me ajuda Eu vou com você Nosso tema é você E ando com os olhos E o sonho pode vir Aí você vai com você Vai começar Vai começar Vem a pista para a emoção Vou dar a batida Prepare o seu coração Desluta A hora de ir Esse é o que é o que é o Surtar as paz A dignidade Vai esperar Velocidade Diversão grande A hora da tia A trem é a luta do O apasion É que tem tanto Aégica para o crulывать Como milita É que tem tantos ELA Comendo o passeio, comendo o barulho na pista E por ao trás do lixo Comendo o passeio, comendo o limite Olha pra buscar o primeiro Me juntando quando de repente Fizemos o moleque Vindo o cara até que alguém achou Não curta, não curta, não curta, não curta, não curta, não curta, não curta E curta o gênio, tá bem de mortal Nasceram todas as nossas bandeiras No nosso país Na reta A consagração O tema Aí eu vou chorar A minha campeão O aplaixo A minha glória vai passar Aceleram te julgar Eu vou por você Vamos por ele E eu vou por você E eu vou por você Eu sou o meu juiz Aí vamos ver a lua Aceleram te julgar Eu vou por você Nosso poder vai lá Aceleram te julgar E é do futuro E o sonho vai julgar Aí eu vou por você Aceleram te julgar Aceleram te julgar Aceleram te julgar Vamos lá Aceleram te julgar Aceleram te julgar Aceleram te julgar E maria E umaール Aceleram te julgar Aceleram te julgar Aceleram te julgar A lua Que afirling Aceleram te julgar Aceleram te julgar I want to be tMP Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.